A liturgia deste sétimo domingo do tempo comum convida-nos à santidade, à perfeição. No Evangelho, Jesus continua a propor aos discípulos, de forma muito concreta, a sua lei da santidade. Ele nos pede de inverter a lógica da violência e do ódio que só gera egoísmo, sofrimento e morte. E nos pede também o amor que não marginaliza nem discrimina ninguém, nem mesmo os inimigos. É nesse caminho de santidade que se constrói o reino. Na segunda leitura deste domingo, Paulo nos convida a sermos o lugar onde Deus reside e se revela aos homens. E para que isso aconteça, nós devemos renunciar definitivamente à sabedoria do mundo e optar pela sabedoria de Deus que é dom da vida, amor gratuito e total. Continuando com o discurso da montanha e com a apresentação da nova lei que deve conduzir a caminhada cristã, Jesus nos pede de superar a lei do talião, consagrada na conhecida fórmula olho por olho, dente por dente. Em si, é uma lei razoável destinada a evitar as vinganças excessivas, brutais, indiscriminadas. No entanto, Jesus não se dá por satisfeito com uma lei que apenas limita os excessos na vingança e propõe uma lógica inteiramente nova. Na sua perspectiva, não chega a manter a vingança dentro de fronteiras razoáveis, mas é preciso acabar com a espiral de violência por uma vez por todas. Para isso, Jesus propõe que os membros do reino sejam capazes de interromper o curso da violência assumindo uma atitude pacífica, de não resistência, de não resposta às provocações. Para tornar mais clara a sua proposta, Jesus pede que não se responda com a mesma moeda àqueles que nos agridem fisicamente, mas que se desarme o violento oferecendo a outra face. Ele nos recomenda que, diante de uma exigência exorbitante, a entrega da túnica, se responda entregando ainda mais a entrega da capa, aquela vestimenta que servia para proteger dos rigores da noite. Ele exige que se acompanhe por duas milhas aquele que quer forçar-nos a acompanhá-lo por uma. E, enfim, recomenda que não se ignore, nem se deixe sem atender àquele que pede dinheiro emprestado. Com estes exemplos concretos, Jesus quer que nós, os membros da sua comunidade, manifestemos a todos um amor sem medida, que vai muito além daquilo que é humanamente exigido, que inauguremos uma nova era de relações entre os homens. Jesus afirma que a lei antiga recomendava ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. O amor ao próximo, recomendado pela lei, havia adquirido, na época de Jesus, um sentido muito restrito. Era o amor a esse próximo mais chegado, que, quando muito, chegava a incluir todos os israelitas, mas que não atingia, em nenhum caso, os não membros do povo eleito. Quando muito, o amor ao próximo atingia, na visão judaica, o compatriota, aquele que pertencia à comunidade do povo de Deus. O pedido de Jesus apresenta, portanto, uma verdadeira novidade e exige uma autêntica revolução das mentalidades. Para Jesus, não devemos amar só aquele que está próximo, aquele a quem me sinto ligado por laços étnicos, sociais, familiares ou religiosos. Mas o amor deve atingir todos, sem exceção, inclusive os inimigos. Fica assim abolida qualquer discriminação. São abatidas todas as barreiras que separam os homens. E nos perguntamos qual o motivo desta exigência. É porque Deus também não faz discriminação no seu amor. Ele é o Pai que não distingue entre amigos e inimigos, que faz brilhar o sol e envia a chuva sobre os bons e os maus, que oferece o seu amor a todos, inclusive aos indignos. O amor universal de Deus é a razão do amor que os membros do reino devem oferecer a todos os homens e mulheres que Deus coloca no seu caminho. Ser filho de Deus significa dar testemunho do amor de Deus e parecer-se com Deus no modo de agir. A expressão final da passagem, se de perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, resume de forma magnífica o ensinamento que Mateus pretende apresentar à sua comunidade com estes seis exemplos. Os quatro do passado domingo e os dois deste domingo. Viver na dinâmica do reino. Isso exige a superação de uma perspectiva legalista para viver em comunhão total com Deus, deixando que a vida de Deus, que enche o coração do crente, se manifeste na vida do dia a dia, inclusive nas relações fraternas. Este evangelho recorda-nos que ao aceitar o desafio de viver em comunhão com Deus, somos chamados a dar testemunho da vida de Deus diante de todos os nossos irmãos e a ser um sinal vivo de Deus, do seu amor, da sua perfeição, da sua santidade, no meio do mundo. Nós aceitamos esse desafio e estamos dispostos a corresponder-lhe? Jesus nos pede a superação de uma lógica de vingança, de não responder na mesma moeda, de assumir uma atitude pacífica, de não resposta às provocações, para assim inverter a espiral de violência e inaugurar um novo espírito nas relações entre os homens. não é, no entanto, esta a lógica do mundo, mesmo do mundo cristão. Em nome do direito de legítima defesa ou do direito de resposta, as nações em geral e também as pessoas, em particular, recusam enveredar por uma lógica de paz e respondem ao mal com um mal ainda maior. Como é que eu vejo a questão da violência, do terrorismo, da guerra? Tenho consciência de que a lógica da violência, da vingança, não tem nada a ver com os métodos do reino? O que é que mais questiona, interpela e transforma? É a violência das armas ou a violência desarmada do amor? Jesus pede também o amor a todos, inclusive aos inimigos, subvertendo assim completamente a lógica do mundo. Como é que eu me situo diante disso? A minha atitude é a de quem não exclui nem discrimina ninguém, mesmo aqueles de quem não gosto, mesmo aqueles contra quem tenho razões de queixa, mesmo aqueles que não compreendo, mesmo aqueles que assumem atitudes opostas a tudo em que eu acredito? Meus irmãos, o Evangelho nos questiona a uma mudança de vida radical. Peçamos a Deus a graça de podermos viver esta radicalidade do Evangelho. Tenha um domingo abençoado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.